Bom, agora nós vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo R100 de Comunicação, conversar com ele, meu amigo Gerson Vassolfi, que traz aí, né, gente, os destaques de Campo Grande. Gerson, muito bom dia pra você. Quais são os destaques desta sexta-feira? Bom dia, dona Maria Verdade. Sextou, bom dia pra você e pra todos aí de Três Lagoas também. E vamos então pra esse sextou com informações positivas, não só aqui de Campo Grande, mas do Pantanal, Sul Mato Grossense e também do Cerrado, tá? Porque tivemos diminuição da área queimada nos dois biomas que temos aqui no Pantanal, que é o Cerrado e também o Pantanal. Falando primeiro sobre o Cerrado, a área queimada no Cerrado, presente aqui em Mato Grosso do Sul, de janeiro a setembro de 2023, então, pegando esse acumulado nesses meses, em relação a esse mesmo período de 2022, apresentando, então, uma queda de 50% na área queimada, conforme consta, então, o informativo de monitoramento de incêndios florestais divulgado nessa semana pela CEMADESC, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação aqui do Estado. No ano passado, foram queimados cerca de 670 mil hectares do bioma cerrado aqui no Estado, enquanto nesse ano, então, essa área queimada caiu para 300 mil hectares, então, aí, uma diminuição de 50%, então, metade, né? O documento é elaborado em conjunto por vários órgãos vinculados à CEMADESC e colaboradores, como o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui de Mato Grosso do Sul, e também o Corpo de Bombeiros do Estado. Já agora, falando do Pantanal, a vigilância surtiu efeito e os dados também são significativos. Em 2022, a área queimada do bioma Pantanal foi de 208 mil hectares, e esse ano, a área foi ainda menor, com 90 mil hectares de área queimada. Redução aí, então, uma redução aí de 55,8% em relação ao registrado no ano passado. Os focos de calor também tiveram queda brusca, de 996 focos de calor para 447, lembrando que esses focos de calor são, muitas vezes, o que iniciam os incêndios florestais no Pantanal. Nesse ano, em relação ao ano anterior, então, também mais uma queda registrada. Agora, falando sobre dados também, os municípios de Corumbá, com 70%, Porto Murtinho, com 9%, aqui da UANA, com 8%, e Rio Verde de Mato Grosso, com 6%, concentram atualmente mais de 90% dos focos de calor no Pantanal. Então, estão concentrados aí nesses quatro municípios, conforme dados também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, informações importantes aqui para o Mato Grosso do Sul. Eu já entrei algumas vezes aqui no TVC, falando com vocês também, sobre incêndios no Pantanal, que estavam ocorrendo mais na região de Bonito. Mas, apesar, então, desses incêndios estarem ocorrendo aqui no estado, a gente sabe, então, que tem uma diminuição em relação ao ano passado de 2022. Mário? Nossa, que notícia boa mesmo, né? A gente fica muito feliz. Sabemos que podemos melhorar ainda mais, mas a gente fica muito feliz com essas notícias. Agora, falando em notícia boa, você tem notícia boa do clima aí de Campo Grande? Olha, o clima aqui de Campo Grande, notícia boa que está bem mais ameno, infelizmente ainda não é essa notícia. Mas, estamos com calor aqui em Campo Grande, 35 graus agora aqui, a máxima prevista para hoje é de 37 graus. Então, o calor continua intenso aqui em Campo Grande, mas se tem uma notícia boa é sobre a umidade do ar, que já está um pouquinho mais alta aqui na capital, acima de 60%. A gente tem, nos últimos dias tivemos menos de 40% de umidade do ar, o que dificulta bastante, mas hoje, apesar do calor, a umidade do ar é relativa, está boa aqui na capital. Tá certo, Gerson, olha, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no TVC, um ótimo final de semana para você e toda a equipe aí da CBN.